Pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala novamente sobre o GastroGames, estamos aqui com mais uma continuação do jogo de Assassin's Creed Odyssey, dando continuidade aí pra vocês. Com as missões, nós vamos falar direto com Hermes, pessoal, eu fiz em off os quatro local das tabuletas, que uma estava aqui, ó, pra quem procura do Esfige, ela está nessa direção. Aí depois aquela que a gente fez na missãozinha juntos, uma que a gente fez na missãozinha, a segunda está aqui, ó, perto do coiso, e a nossa terceira e última, ela estava nesse quarto e última, ela estava dentro desse forte aqui, ó, da Narwinas, dentro das ruínas, altar do Veloz do Hermes. Eu fiz em off porque era só você entrar e pegar ela, pessoal, nada demais, é como se a gente tivesse feito as coisas no mapa pra pegar habilidade, no primeiro mapa lá também, então não tem dificuldade, não iria ficar mostrando isso, concentralmente, toda hora, todo momento, todo segundo, então, não vim interesse em ficar mostrando isso no vídeo. Hoje, provavelmente, então, com o quinto vídeo, a gente vamos terminar a última parte aqui de Elisio, que é o primeiro episódio da Raminan. Se eu tivesse mostrado, ia ser seis episódios, mas aqui no quinto e último, o primeiro episódio da DLC Herdeira das Memórias, a gente vamos encerrar. A gente vai começar com Hermes, já. Guardião, você enfim encontrou a minha oficina. Sei que não parece grande coisa, mas é meu lado. Eu já falei, você pode me chamar de Alexios. Na frente do bastão? Ah, mas estou feliz que veio. Tenho muito a mostrar nessa terra grandiosa. Uhum. Eu achava que o Elisio honrava os heróis. Até pensei que ia gostar de vir pra cá um dia. Mas este lugar não é grandioso. É só... assombrado. Ah, Persephone doutou este lugar de uma beleza que só ela poderia providenciar. Eu posso te convencer. Venha comigo. Talvez tenha razão. Eu preciso esparecer. Aonde vamos? Eu me considero um criador de chatas. Uma delas pode te interessar. O que você faz na sua oficina? Quero ver. Invenções. Os segredos da realidade estão escondidos atrás de portas. A gente tem a vida de casa. Porra. Você tem a sabedoria de contáculos. O que eu vou falar? Podemos ver. Vamos, vamos. Observe. Bem lá em cima. O primeiro reduto de Persephone. Você devia ter visto quando era novo. Parece que o Elísio está todo em ruínas. O que aconteceu? Este lugar é lindo. Como todas as criações da Persephone. Mas é o mundo à mercê dos caprichos dela. Quando vejo ruínas, sei que ela precisa de nós ao lado dela mais do que nunca. Matando o paraíso do Egito tem problema. O Egito não. Do mundo grego tem problema. A gente já vimos, né? Tem ruínas. Não tem construção. Não tem força. nem nada. Calma. Esse cão de Percepto é uma filha dela. Vamos lá, guardião. Aquele acampamento é o local onde Efesto construiu uma casa para conhecer aquele garoto Adonis. Ele causa devastação com uma piscada e um sorriso como ninguém. Vamos, vamos. 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 Vou colocar ruína aí no pedaço daí, você vai dizer que é o quê? Ah, esse aqui seria um... Ele mostraria provavelmente onde está os locais pra gente... ...cupar o bastão de Hermes, mas eu fiz em hóspedes. Aqui. Venha. A caverna leva até o machado que criei para o bastão. E o guardião do bastão, unidos pelos mistérios. Já peguei tudo já. Querido, eu já fiz. Não me ajudou em nada, Hermes. O que aconteceu comigo lá dentro? Imagine por um instante. Dentro de você, de todos nós, existem pergaminhos enrolados como fitas. Nesses pergaminhos está escrita a história de quem você é, quem foi e quem vai se tornar. Isso faz sentido? Então, essas fitas enroladas definem cada um de nós. E o que aconteceu lá? Mudou o que me define. Você entendeu. Com essas chaves, você pode desvendar os segredos dentro de você e controlá-los. Eu construí muitas. Obrigado. Não estou acostumado a fazer isso sozinho. Na Drasteia, o Barnabás era o meu guia. Ah, bom, eu espero que ainda demore muito até eu vê-lo por aqui. Deixarei você seguir sua aventura. Apareça na minha oficina sempre que quiser. Parece. Fale com Hermes, fale com Adonis, vamos falar com Hermes primeiro, guardião e Kyrus. Vamos Alex, vamos sair dessa água logo, porque tá foda aqui, até pra você andar. Vamos falar com ele já logo. Mas acho que é só falar com ele já. Parece preocupado. Estou preocupado com Perséfone. Eu acabei de chegar, mas já ouvi pessoas falando em querer derrubá-la. É mesmo? O que esses humanos esperam dela? Eu tinha ouvido que alguns delinquentes mais ingratos planejavam um levante. Atrevidos. Esses delinquentes ingratos poderiam ter razão? Ah, você dá muito crédito a eles. Ainda assim, Perséfone precisa de proteção. Eu vou enfrentar você, Alex. Tem um certo amigo meu e do seu pai, Kyrus de Zarax. Ele é um guerreiro forte e honrado. Ele foi capturado, mas se pudermos libertar ele... Está sugerindo que um humano seja a guarda-costas de Perséfone? Com Kyrus de guarda, os humanos vão pensar duas vezes antes de atacarem um semelhante. Não diga mais nada. Eu vou achar Kyrus. Ah, sabia que podia confiar em você. Até você voltar, vou preparar um encontro com a Perséfone. Traga Kyrus ao coração de Elísio. Estaremos lá. Vou matar os rebeldes afetados. Matar os rebeldes afetará negativamente essa relação com Adonis. Para não ser detectado, equipe o Elmo. Não vou matar o guardião de Kairos, tá aqui, vamos ver todos, vamos conversar com todos eles primeiro, vamos encontrar Adonis, tá onde mesmo? E eu pensando que seria o último vídeo, vai ser mais longo do que eu imaginava. Tá ali. A gente criou o nosso exército, bom que tem um ferreiro aqui né, já vou vender algumas coisas. Ó, tô dando quase dois mil de moeda, ó, dois e novecentos, dois e setecentos, nenhum chega a três, mas dá um dinheiro do caramba, hein. Olha, ele deu onze mil outro. Se eu puder ajudar de novo, me avisa. Como eu poderia ajudar? A armadura que eu tô, ó, a espada que eu tô, não seria muito cara aqui, eu não preciso guardar isso aqui. Depois eu vejo. Que as bênçãos de Hermes te acompanhem. Ele não ajudaria muito, né, e muito, né. Boas vindas à rebelião. Essas ruínas foram abandonadas quando Perséfone construiu o paraíso dela. Não seremos incomodados aqui. Mas vocês são tão poucos. Perséfone controla a mente dos humanos para formar seu exército. Liberte as mentes deles e traga-os até mim. Eles podem ser nossos. Libertar a mente. Meu querido amigo Hermes é mestre em manipular. E esse seu bastão parece uma das criações dele. Tente usar ele. Há um posto avançado a sudoeste daqui, abrigado na mão de Hades. Guerreiros foram vistos em sua palma. Já fiz isso. Nossa, mas eu não acabei de ter que fazer também. Alvos fáceis. Aqui na mão de Hades. Vamos lá fazer o que. O que eu já tinha feito, né. Eu devia poder constar já. Eu acho que ele hizo melhor sem a Perséfone. Eu acho que vocês poderiam aparecer. Como ter constado, eu fiz a missão. Eu espero que eu não vejo a missão aqui. Atenção que não vão ver. Está livre do domínio de Perséfone. Levante. Perceba, não controla mais você. Fale com Adonis. Está de novo para lá. O Creco, ele está no retiro. Vamos voltar até lá. Lá vai... Está longe mesmo... Tem que aparecer todos esses exércitos... Nossa, peguei muita pessoa... Para esta guerra... Falta o domínio dela lá em cima... Para terminar... Bora falar com ele... Você me surpreende... Quando nos conhecemos... Tinha certeza de que... Persephone tinha te enviado para... Para o que? Me seduzir... Me confundir... Qualquer coisa para esquecer do meu amor... Mas quando pedi para você... Abalar a influência da Persephone... Você o fez... Pedi guerreiros... E aqui estão eles... Você acha que eu seria enviado... Para você esquecer do seu amor? Você tem coragem... Beleza... E se eu tivesse que apostar... Diria que você tem o sangue dos deuses... Correndo nessas veias... É gentil da sua parte... Mas eu não me comparo a uma deusa... Você não precisa... A paixão que você exala... Quando luta... Só pode vir de uma coisa... Mortalidade... Hora de achar mais guerreiros... Batedores avistaram um aqui perto... Era um herói espartano na vida anterior... Ele não está sob a influência da Persephone... Mas é bem reservado... Com ele do nosso lado... Não vamos fracassar... Como vão saber quando o encontrar? Pelo que disseram... Não tem como errar... Então... Tem que fazer um monte de missão agora... Liberte as mentes... Encontre o guerreiro espartano... Do... Acho que ele está... Está lá... É pessoal... Vai dar mais de 5 episódios sim... Já percebi isso... Está longe ainda de terminar a história... Está longe... Acabou um... Bati a cara na pedra e morreu... Já parece que ele ia bater... Segura que a gente pulou... De quão raso que está isso aqui... Duvido que ele ia bater... Subindo até a montanha... Subindo até a montanha... Quem é? É... Será que é Leonidas? Se lembrei igual... Mas foi parte de Leonidas... Deve ser... Deve ser... Ele mesmo... Ha ha... Leonidas... Você tem os olhos da minha filha... Então algo sobreviveu aquele dia... Como conseguiu isso? Mirini... Ela é a minha mãe... Vim porque preciso da sua ajuda... Preciso que você lute... Ah... Eu encontrei a paz aqui... Por que eu lutaria? Hum... Ouvi histórias do meu avô... Na minha vida toda... O rei que cuspiu na cara dos deuses... E cravava a sua lança... Em qualquer um que ameaçasse a liberdade do seu povo... Agora sou eu quem está lutando pela liberdade... E estou pedindo ajuda ao meu avô... Hum... Precisamos usar o terreno em nossa vantagem... Vai lutar ao nosso lado? Não antes de você lutar comigo... Você se diz filho da Mirini... Eu quero ver como ela treinou você... Ok Leonidas... Júlia... Uh... Lutando com a ternura! Júlia... Júlia... E aí vozem... Júlia... Kira... Júlia... Júlia... Nossa senhora, mano! E o alvozito aqui não é fraco, não. Leonidas não é fraco. E aí, Rosinha, a mãe não tem o meu beijinho, não? Haha! Tem minha palavra como espartano. Obrigado, meu avô. Isso aí, voo do Alexis. Armadura de Aspedalos... Nossa! Foi incrível, incrível encontrar Euridas. Já foi. Foi da hora. Carta da linhagem. Os passarinhos de Persephone. Fale com Adonis. Vamos lá. Então, encontramos Leônidas. Quem diria, hein? Quem diria? Vamos lá. Vamos lá. E aí Estadones Estão por lá Aí está ele. Como Leônidas está lidando? O moral nunca esteve tão alto. Os batedores informam que a influência da Persephone está enfraquecendo no Elísio. Você está mesmo agitando as coisas. Não descansarei até terminar. Sabe, estou começando a pensar que o Elísio não é um lugar tão ruim como você nele. Começo a ver por que Persephone não deixa você partir. Espera um pouco. De que lado você está? Talvez quando Persephone for derrubada, possamos sair juntos do Elísio. Mas Afrodite? Afrodite não está aqui. Mas eu sim. Os deuses enviaram você para me testar. Meu destino está claro. Meu coração é da Afrodite. Vamos nos concentrar. Há uma questão séria para resolvermos. Claro que temos. Os guardas de Persephone bloquearam vias de suprimentos. Tomaram esconderijos, segredos e locais dos quais ela não saberia sem a ajuda de um dos nossos. Suspeitamos que temos um espião. Quem tem? Uma é mensageira. Ela foi enviada com informações cruciais a um dos acampamentos. Quando ela não voltou, enviamos um batedor. Todos lá foram mortos e não havia nenhum sinal dela. O outro é um ferreiro. Soldados adoram fofocar enquanto alguém afia as espadas deles. Achamos que ele pode ter ouvido algo dos nossos planos. É um bom começo. Vamos lá. O que Persephone não entende é que esse é um jogo para dois. Um espião meu conseguiu se infiltrar no círculo mais próximo à rainha. Melhor me dizer quem é para eu não matar essa pessoa acidentalmente. Sussurre as palavras. Violetas só florescem no inverno do Elysium. Quem não responder com frio como o coração de Hades, você pode matar. Poético. Agora me diga onde encontro a mensageira e o ferreiro. Os dois têm casas no vilarejo. Volte até mim depois que terminar. Eita, Nossa Senhora. Lá vamos nós. O quanto que a mensageira sabe, o quanto o ferreiro sabe. Não mandei subir, Alexis. É definitivamente a casa de um ferreiro. Uma lista de pessoas com quem Adonis passou o tempo junto. Consta o meu nome e o da... Um bilhete escrito para a Afrodite. O ferreiro contou tudo a ela. O plano de fuga de Adonis. A rebelião. Bom saber. O ferreiro sabe. O ferreiro sabe muito até. Essa deve ser a casa da mensageira. Então o Persephone sabe que recrutamos Leônidas. Um pedaço quebrado de uma das tochas de Hypnus que destrui. Informações detalhadas sobre um dos acampamentos do Adonis. Os dois sabem. Justo em contatos com a Rainha, na verdade. Então... A Rainha já sabe que eu estou conspirando contra ela. Então eu não aprendo nada a ajudar ela. A rainha já sabe que eu não me engano. E quem era o espião imundo? A mensageira ou o ferreiro? Ambos têm espionado você Ambos têm informações que podem terminar a sua rebelião Malaques nojentos Meus batedores disseram que eles estão fugindo Só temos tempo para nos livrar de um deles antes que sumam Qual é o mais perigoso para a causa? O Ferreiro Ah, o Ferreiro Eu vou atrás dele Pelo que soube, ele foi avistado no vilarejo Vou pegar o Ferreiro, gente Porque O Ferreiro conspirou tudo A outra ainda dá para Pegarmos Depois Basta se for uma guerreira E obrigar a te perseguir Tornará a sua morte ainda pior Vamos, cavalinho Deixa atrás dele Diz que ele fuja Apesar que ele já está fugindo, né? Senhor da mãe Vamos Vai, assassina logo, Alex Apesar que soube O Ferreiro trabalhava para a Afrodite Adonis ficaria de coração partido Se soubesse Vai eu ter que falar com Adonis de novo Isso Eu também fui pro Hades também. Hmm... PBA 2... O que é que você está morto? Isso já é alguma coisa. Houve uma emboscada. A mensageira levou os guardas da Persephone até um acampamento nosso. Ninguém sobreviveu. A mensageira escapou. Adonis, eu não sei como te contar isso. O ferreiro estava trabalhando para Afrodite. O que? Por que diria isso? Meu amor, por que? Ninguém no Elysium é quem diz ser. Preciso fugir desse mundo de mentiras. Nossa próxima ação deve ser rápida e letal. Me encontrem mais tarde no Palácio dos Colossos. Eu consegui uma coisinha que vai virar do avesso este paraíso da Persephone. Ok. Os passarinhos de Persephone. Perfeito. Quais são as missões que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que falar com Ecta e Hermes. Vamos fazer depois a de Hermes. Então, que a gente já tem que fazer bonitinho. A de Hermes está... Não dá para saber na apresenta. E vai estar aqui. Então, vou fazer isso aqui e vou direto para lá. Mas a gente vai ficar no próximo vídeo, pessoal. Eu vou ficar nesse vídeo por aqui. Um abração a todo mundo. Até a próxima. Fim com Deus. E eu fui. Fim com Deus. Fim com Deus. Fim com Deus.